Santos! Santos! Gol! Olá, estou aqui com o técnico Arão Alves, técnico da equipe sub-20 do Santos Futebol Clube que irá disputar no dia 2 já o primeiro jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Arão, muito obrigado. Arão, como é que está a equipe do Santos Futebol Clube? Já está tudo preparado? A estresse está se aproximando? É verdade, a expectativa está grande, né? Ansiedade, isso a gente tem que conter, né? Os jogadores que estão esperando essa estreia ansiosamente. Pronto, na verdade, nunca está, porque quando se trata de base, você nunca está com o time... A disputa é difícil. Eles estão sempre em evolução. Mas a gente está no caminho certo, a gente vem fazendo uma preparação bem forte, enfrentando boas equipes durante a fase de preparação, enfrentando as equipes que vão disputar a Série A3, enfim. Arão, na estreia é o América do Rio Grande do Norte. Depois tem a Aliança e o último jogo, nessa primeira fase, contra o time da casa, Novo Horizontino. Você já conhece bem as características dessas três equipes? É, o Aliança eu estou pegando algumas informações, porque realmente não tinha informação nenhuma. O América de Natal, a gente conhece um pouco o time que disputou a Copa do Brasil, né? O Novo Horizontino, a gente já tem um conhecimento um pouco maior do que se tratar de uma equipe de São Paulo. Dois anos anteriores, eu enfrentei eles pelo sub-17, em fase adiantada, no campeonato paulista. E essa molecada do sub-17 é o solo 20, nesse momento. E a gente sabe que é um trabalho muito sério que eles vêm fazendo lá em Novo Horizonte. Eles têm uma estrutura muito boa. Estão com atletas de qualidade. Sabemos que a dificuldade vai ser grande, mas também nós sabemos que é a grandeza do Santos. Caralho, sucesso! Um abraço! Grande campeonato pra vocês! Obrigado! Bom 2018 pra todo mundo! Muito obrigado!